Mas vamos ver nota por nota aqui o que está acontecendo, que é bem interessante, ó. Voltando para Lá menor, tá? Lá menor, Ré sete, Sol. Estou pensando em Sol maior. Então, o acorde que está rolando agora é Lá menor, e ele começa com Mi, que é a quinta, depois Lá, que é fundamental, depois Dó, terça. Então, eu fiz aqui um arpejo do Lá menor. Depois ele cai na nona, né? Que é uma passagem para a fundamental de novo. Vai chegando um... E depois? Que nota é essa? É a sétima maior. Olha o que ele faz. Isso aqui é uma apoiadura dupla para a sétima do acorde. Ah, é. Só que, na verdade, aqui ele já mudou de acorde. O Du, 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 Du. Quando chega aqui já é Ré sete. Então, P, Du, 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 Du. Então, apoiadura dupla de novo para cair na terça do acorde. Então, é a sétima do Lá menor resolvendo na terça do Ré. Estudo de harmonia da pesada aqui dentro da frase do cara. Então, cheguei aqui na terça do Ré e completo com o fundamental de Ré. Du, 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 Du. Basicamente, o que está rolando aqui? A escala do modo, sei lá o que, o nome que eu nem sei? Não. Notas do arpejo. As próprias notas do acorde que está rolando. Passagenzinha. Voltei para a nota do acorde e aí vem. Um monte de apoiatura dupla. Cai na terça do acorde e toca fundamental. E ainda por trás aqui, se você tirar essas notas melódicas, você tem. Um, a sétima do Lá menor resolvendo na terça do Ré. O que dá mais força ainda para essa frase, harmonicamente. Então, a frase é bonita porque ela remete à harmonia. Ela não precisa da harmonia para você entender qual seria a harmonia que estaria rolando. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto